Bom dia meus colegados, as crianças já estão se preparando aí para o voo matinal, viu? Aí a filhotada da primeira remessa, ainda tem mais alguns para sair Terminar de fazer o lanchezinho Que tão que nem eu, tão que nem papai em fase de crescimento Mas, na estante eu vou brincar Aproveitando aqui para dar uma geral Aqui cobrimos essa parte, em frente aqui ao combal Aqui na parte de baixo, ficou tipo um mini depósito Guardamos as caixas, algumas outras coisas O solarinho, o corredor dele, o solarinho Pombal 1, pombal 2, pombal 3, pombal 4 Esses são os pombais de voo Aqui é o pombal 5, pombal dos machos reprodutores E esse aqui é o pombal 6, que tá ainda para fazer a reforma A matéria já tá aí, faltando só com o do meu irmão, que é ele quem faz, né? Para dar uma agitadazinha E aqui é o pombal de reprodução, onde a gente guarda a documentação Depois de terminar tudo aí, a gente vai dar uma agitada, dar uma reformada Aqui a gente guarda documentação, entrada eletrônica, papelada E tem que ter as anotações Né, Davi? Né isso mesmo, Serjão? Aqui é o pombal dos reprodutores Melhor dizendo, né? Os linhos dos reprodutores Com a filhotada aqui da última remessa Fazer com mais calma aqui, que ele tá na Bahia, viu? Aqui é a Cauã Com a Melo é mais de mil, voada 926 O Mauri Com a bronze mil também, voada 926 Aqui é o Ux, voada 926 Com a Taurina 2 também, voada 926 Para a segunda colocada Aqui é o Marreco Juntamente com a Fing Festa, voada 926 Aqui é o MD Papai Prata com Prata, Mãe com Filho Nosso Black Boy com a Vida Zinha Que nos foi presenteada pelo Velho Adriano Minha ágia do Silêncio Nazar Precoce, Azulinha A Árpia Com o nosso varioquinha, o nosso amarelo O Brancão Com a Cauã Aqui é um consanguíneo, o Gastão Com a nossa Diva Já tem uns vazianos Aqui é o nosso casal dos africanos Minhas portugueses Com o inglês Mais a Farlin Tem linha da 5 anilha Aqui é o 2 anilhas Com a Crow Aqui é um casal que dispensa comentários Anilha de ouro com 177 A Manoel Colinha O Brincadeira Com a Filha do Primor Schumacher 2 Com a Gastão 500 Aqui é uma consanguinidade Mãe com filho O Schumacher 100% Com o Filho O Mamute E aqui É um paquetozinho Com a nossa vermelha Schumacher Beleza? Aí posteriormente a reprodução No final do ano A gente vai dar uma reformada Nesse pombal De reprodução Que eu já tá merecendo Já há algum tempo Beleza? Vamos conversando E a criançada aqui Já está Pronta para levantar voo Só filhotes aí De 2018 Esses daí Só filhotes de 2018 Pretendemos fechar Com 70 filhotes Até dezembro No Mastardar até dezembro Beleza? Vamos conversando Um abraço Aqui Betão Salvador Bahia Beleza?